O Covid-19 acabou com a minha família. Eu enterrei a minha mãe e o meu pai há três meses. E o meu irmão, que fazia serviço social para sua carreira de medicina, o mataram há dez dias. Diziam que ele tinha o vírus. As pessoas estão morrendo. E o desprezo por quem tem o vírus é terrível. Atualmente, a vacina da farmacêutica Pfizer tem 95% de eficácia, o que dá muita esperança. Utiliza um pequeno fragmento do código genético do vírus e ensina o corpo como combater a Covid-19, gerando imunidade. Há três noites que eu tenho recebido chamadas de um número desconhecido com ameaças de morte. Que se eu saio do meu apartamento, vão me matar. Eu não sei quem você é. Eu vou ligar para a polícia. Se sair do seu apartamento, eu te mato. Está infectada. Caminhou pelas minhas províncias, junto aos nossos fantasmas. Brindaram com a mesquinha lua desta noite. Um sismo de frio abriu a minha terra. O mar da tua ausência caiu em mim. Ontem mesmo, eu saí para tirar o lixo do meu apartamento e esse desconhecido me ligou e disse que me viu saindo do elevador. Senhora, por favor, me ajuda. Vou me matar. Senhora, fica tranquila. Me dá o seu endereço e todos os dados, por favor. Rua Torre de Renascimento nº 64, em frente à galeria Leonardo. Rua Torre de Renascimento nº 64, em frente à galeria Leonardo. Se change a gripe. Se change a gripe. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti